É um momento na vida em que é preciso lutar É quando o sono da gente resolve um dia acordar Não adianta sorrir, nem vale a pena cantar Se é verdade que o amor um dia vai se acabar A quem disser que o amor é uma pobre canção Já não merece perdão por essa pobre ilusão E chora o vento da tarde e chora a água do cais Nessa cidade vazia onde ninguém mora mais Até o céu escureceu Vem o mesmo sol Hoje nasceu E toda cor se transformou Numa tristeza de viver Por isso o jeito é lutar Para de novo voltar O amor que a vida perdeu Na flor que se desprendeu E é tanta gente na terra Que vamos ter que mostrar Que o amor é vida serena É o horizonte do mar E quem quiser entender E se puder ajudar Nosso desejo é fazer Todo o universo se amar E foi um acelerar Mas não weten Que o amor é vida sereno Ou Dang, mas o amor é tudo E toda cor Ou Zá Se transformou Com a tristeza De viver Por isso a gente vai lutar Para de novo voltar O amor que a vida perdeu Na flor que se descendeu Quero tanta gente na terra Que vamos ter que mostrar Que o amor é vida serena É o horizonte do mar Por quem quiser entender E se puder ajudar Nosso desejo é fazer Todo universo se amar Todo universo se amar Todo universo se amar Todo universo se amar É o horizonte do mar